Você me desconfia de que eu gostaria do seu amor Onde você anda, nem sei como chama a sua atenção Que eu existo, aposto que pode dar certo Esse romance aberto dentro de mim Você me imagina que eu te mandaria toda de som Luz da ribada, te quero no palco Palco Entra em cena, faz seu número Faz meu gênero, seja seu fã Eu juro, jogando o meu Entra em cena, faz seu número Faz meu gênero, seja seu número Além da beijo, jogando o beijo Você me desconfia Eu juro, jogando o beijo Vai никогда, vem